Fala galerinha do bem, aqui quem está falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Newport Noy. Eu e meu amigo DJ Clay 2, somos do canal do Youtube intitulado Nubons, os noobs que também são bons. É isso aí pessoal, e Destiny 2 volta a dar o ar de sua graça aqui no nosso canal. E o objetivo desse vídeo é mostrar a localização de mais um pesadelo poderoso aqui na lua. Toda semana a gente está mostrando um diferente, e assim que a gente derrotar todos os quatro, eu faço um vídeo mostrando a localização dos quatro, que vão dar, além de um triunfo secreto, o Porta Fantasma Lunar. A gente fez viagem rápida aqui para o Porto do Desalento, e eu vou mostrar o local aqui desse pesadelo poderoso, lembrando que o poder recomendado é 980, mas dá para fazer solo. Eu fiz todos até agora em modo solo, mais trabalhoso foi o conselho de decaídos de semana passada. Eu estou usando o caçador com a mesma build que eu usei na semana passada, não vou explicar sobre ela de novo, porque já mostrei aqui no vídeo passado, do pesadelo anterior, que foi o conselho de decaídos, como construir essa build, e eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do vídeo anterior, em que eu mostrei como construir essa build poderosa de caçador, utilizando o Acrobata Voltaico, essa escopeta que vocês estão vendo na gameplay de fundo, e as manoplas exóticas de aperto de mão do farsante. Assim que spawnarem inimigos, para poder bufar meu dano, eu golpeio, esquivo, faço isso por 3 vezes, e procuro o boss. Estou escopetada, e ataque corpo a corpo. Reparem que já foi mais da metade da vida do boss. Eu vou dar mole, vou morrer aí, mas mesmo assim, vocês vão ver que em duas tentativas eu vou conseguir derrotar esse pesadelo aí, que tem poder recomendado de 980, e os inimigos que ficam junto com eles, tem poder recomendado de 970. E o grande desafio é matar os pesadelos dentro do tempo, se você não matar, você tem que reiniciar o encontro. Mas eu tive mais dificuldades da semana passada, que foram aqueles 3 decaídos, o conselho de decaídos, que eram 3 para matar dentro do tempo. E o grande desafio é matar os pesadelos dentro do tempo. E o grande desafio é muito bom, parceiro. É o grande desafio é tirar os pesadelos dentro do tempo a partir da semana passada, que foi Steuerdica, até que você pôr os pesadelos. Obrigado. Olha o pesadelo vindo ali. Ele já está com a vida bem baixa e está aí. Mais um pesadelo derrotado. Dessa vez o pesadelo de Shortal. Vou mostrar aqui. Nos triunfos. Aqui em lua. Lá na segunda coluna. Os pesadelos errantes. Só falta um agora para a gente poder obter o Fantasma Lunar. Espero que o vídeo tenha sido útil. Se tivesse sido útil, não deixe de dar um like e compartilhe nas redes sociais. Isso é muito importante para o nosso canal. Se tiverem gostado do vídeo e não estiverem inscritos no nosso canal. Não deixe de se inscrever no canal no Bons. Os noobs também são bons. E até o nosso próximo vídeo ou até a nossa próxima live. Aquele abraço. E aí Tchau. 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 Tchau.